Apresentando o Fiat Uno, ano 2012, na cor branca. Para-choque dianteiro do lado direito danificado e com risco. Capô, pontos com risco. Para-lamas dianteiro do lado direito, ponto amassado e pontos com risco. Porta dianteira do lado direito, ponto amassado e com risco. A lateral traseira do lado direito, ponto com risco. Porta-malas, pontos com risco. Lanterna traseira do lado esquerdo danificada. Lateral traseira do lado esquerdo, ponto com risco. Porta dianteira do lado esquerdo, ponto amassado e com risco. E ele não funciona. Tchau. Tchau. Tchau.